eu tenho essas duas baixas, né, e são questões diferentes com as duas, mas que me travam juntos, né, porque elas estão juntas. Então, eu tenho, por exemplo, a Meg, que é a de pedra duro, ela tem essa questão do hiperaferro, que o que eu venho fazendo com ela é, por enquanto, é mais fechar as portas, porque às vezes quando eu entro no banheiro, ela entrou antes de mim já. Então, assim, às vezes eu tenho dificuldade até de fazer, né, de conseguir fechar a porta todas as vezes, não consigo. Então, tenho colocado em prática algumas coisas dessa forma, mas ainda não separei as duas, porque eu queria também ouvir com você que hora que esse separar, ele vai ser bem-vindo ou ele pode ser pior, né, assim, nesse momento de gerar um reflexo contrário. Muito bom. Então, assim, a Meg tem essa questão do hiperapego, ela não tinha medo de rua, desse tipo de coisa, e não sei se por conta de veterinário, dessa relação de rua com tratamento, porque ela é doente renal, ela não gosta mais de passear na rua. Ela queria, assim, passear, ela adorava explorar a rua, agora ela não tem, fica assustada, olhando todos os barulhos da rua, assim, é... Ela não curte a rua. Quando você diz agora, você tem essa real noção de que isso começou depois do tratamento? É, isso aconteceu principalmente agora na quarentena, e depois, relacionado depois com isso. Mas eu não sei, assim, exatamente, né, eu imagino que seja isso, né, porque, como eu te falei, aqui onde eu moro, por enquanto, é um apartamento, né, e tem uma garagem, que é um outro terreno aberto, né, que é um prédio antigo, como se fosse uma garagem de casa, né, então ela tem acesso à rua, ela expulsa a rua, né, e o prédio que eu moro, ele é de frente com a rua, não tem uma extensão, assim, igual prédio comum, né, que só tem uma portaria, enfim. Então, ela tem esses barulhos o tempo inteiro, né, não é uma coisa que ela, privada, diz quando vai pra rua, né, então eu não entendo essa relação. Então, com ela, eu diria que esse é o principal problema, né, tanto é que, assim, antes eu saía com ela pra passear, por exemplo, antes de trabalhar, só ela, porque a outra não vai, não anda na rua, e ela aceitava, ela ia numa boa, agora, separada da outra, ela não quer nem descer a escada, como eu te mandei um videozinho lá no grupo. Então, ontem, pela primeira vez, eu consegui fazer ela descer, competir, e, conseguir andar com ela na calçada, assim, na frente do pé. Né? Então, com ela, eu diria que esse é o principal problema. Que é a? É, a Meg, que é a pelo duro. A Meg. Tá. Então, vamos na Meg primeiro? Agora. Que volta e vai na outra? Vamos. Tá, beleza, vamos lá. Você fez uma pergunta que eu acho que é muito boa, o quanto que separa, você falou, Rafa, tem um problema do hiperapego aqui com elas, e você já entendeu o que que é o hiperapego, e o que que causou, isso é muito bom, tá? Eu tenho esse problema do hiperapego, e o que que eu faço? Eu estou fazendo os processos de separar, de deixar elas em algum lugar, e eu ir pra outro, tá? Quanto mais você conseguir fazer isso, obviamente, melhor pra você. Vai ter momentos que você não vai conseguir, tá tudo bem? Nada de errado. Só que quanto mais você conseguir, melhor. Então, não digo só, né? A gente fica muito nessa do banheiro, porque o banheiro a gente tende a fechar a porta, né? Até pra quem, eu não sei se você mora sozinha ou não, até pra quem mora sozinho, tipo, você vai no banheiro e fecha a porta. Necessariamente, não seria preciso, porque você tá morando sozinho. Se você for pensar, me lembro. É, então. Então, esse costume de fechar a porta, ele tem que acontecer, não só pro banheiro, pra todos os outros ambientes que você conseguir, principalmente pra você conseguir restringir ela, desse acesso constante. Por você morar sozinha, você é a única opção humana, né? De contato social que elas têm. É você. Então, elas vão sempre buscar você. Então, se você conseguir restringir, sempre, tipo, ah, eu fui numa cozinha, eu fui na cozinha, consegui fechar a porta, elas ficaram dois minutinhos, eu liberei, isso é bom. Isso é bom. Tchau. Tenha. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto